Fala, galera! Tudo bem com vocês? Zonar! Olha aqui o dia novamente, tô com um novo vídeo, coloquei a camisa pra dar uma combinada aqui. Ai, 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 brincadeira. Olhei ela aqui em cima e falei assim, bom, vou colocar, tamo com ela, bora aí. E combinou que é o morango rubi do Nativa Spa, esse Body Splash. Gente, esse Body Splash foi lançado agora em junho de 2022. A linha Nativa Spa, ela é classificada muito como feminina, porém tem umas coisas que são unissex, vento pra todo mundo. É mais ou menos assim. E eu gosto de desenhar os splashes da linha Nativa Spa e outros splashes assim, porque são produtos que têm uma qualidade bacana, são muitos splashes pra serem usados em casa ou pra você ir na rua pagar uma conta, voltar ou ir ali, bateu, voltou, sabe? Geralmente o splash traz isso, mas tem vários Body Splashes que têm uma fixação bem estrondosa, que você até se assusta, vai ser nosso Body Splash fixa 8, 9, 10 horas. Não é o caso desse. Vamos falar depois, depois disso. Antes disso, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, manda aquele likezinho pra dar uma hora com o nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito, tem um perfumes e inscreva-se. E já clica aí no sininho pra ativar as notificações. Me siga lá no Instagram, que é arroba jonytogneri, pra ficar por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal, a gente faz as interações e tudo mais. Gente, eu vou gravar uma resenha bem rápida do Nativa Spa Morango Rubi, né? Esse splash tá dando no que falar. Primeiro porque já veio, teve gin sem cafeína, e depois do nada, assim, ó, tipo, dois meses, um mês e meio depois, dois meses, já estavam lançando Morango Rubi. O nome é realmente Morango Rubi. Combina mesmo, né? Ele tá aqui. Gente, ele é assim, ele é um... Deixa eu me rifar aqui. Quando você passa ele, você vai sentir um cheiro de morango. É como se você sentisse um morango docinho. Você vai sentir um morango azedinho. Eu vi gente falando que ele tem cheiro masculino. Vi gente falando que ele é ultra mega feminino. Vi gente falando que ele abre com uma pegada um pouco feminina. e muitas mulheres acabam comprando, porque chega lá na lojinha, a vendedora pega a moça e... Né? Passa. A mulher cheira, uuuh, moranguinho. Eu vou cheirar a boneca moranguinho. Aí passa, chega em casa, toda pimpona. Vou agora passar aqui, eu vou virar a boneca moranguinho em casa. Só que depois que vai passando o tempo, ele vai ficando com um toque amadeirado e não vai ficando, então, boneca moranguinho. Vira anabelle? Não, não vira anabelle. Mas, ele assim, ele engana um pouco, porque ele abre com um toque feminino. Eu não acho boneca moranguinho, mas ele vai perdendo isso, tá gente? Então assim, quem gosta de morango, morangos adocicados, morangos mais, eu diria, azedinhos, cítricos, essa mistura de morango silvestre, morango normal, morango sem o que, madeiras, bombiscres, bombilhas, todas essas notas assim. Você vai encontrar aqui, aqui também dizendo que é uma fragrância suculenta, concordo, irresistível, que combina notas florais e amadeiradas com, em contraste com o do sorro do morango. delicada, chique e sensual. Chique, eu não acho. Eu não acho que essa fragrância é chique. Eu acho que o jasmin sambac e o quinoa, dessa linha Nativa Spa, sim, são chiques e sensuais. Esse daqui, talvez delicada. E aí, olha, ele já vai perdendo do soro. Então, gente, é um perfume, perfume, Quando eu falo perfume, eu tô falando do cheiro, tá? Desse splash. O morango rubi, ele vai abrir feminino e ele vai ficando nissex depois. E pode ser que no seu olfato, independente que você seja homem ou mulher, que ele vai ficando com um toque mais amadeirado, mais masculinizado. E o desempenho dele não é dos maiores. Ele fixa na minha pele em torno de umas quatro horas. Ele projeta legal em torno de uma hora, uma hora e meia. É um splash que eu gostei. Não me arrependo. Ele me lembra um pouquinho na saída de shampoo. Shampoo de morango. Sabe esses shampoos frutados, né? Que geralmente é comum encontrar em casa, né? Shampoos frutados. Ele me lembra um pouquinho de shampoo frutado. Depois ele vai ficando meio que uma escarada na minha pele e amadeirado. Umas madeiras cremosas. 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 Ele tem uma cremosidade, sim. Ele vai mudando. Ele, assim, o desempenho dele, ele não é linear. Ele vai mudando. Ele é uma coisa no começo, depois vira uma coisa e depois vira outra. O morango fica mais mesmo aí primeiros 30 minutos, tá? Mais ou menos assim. Então, assim, gente. Eu gostei do body splash. Peguei ele na promoção aí, né? Essa linha, independente, você pode comprar por 30 e poucos a 60 reais o splash. Como eu coleciono os splashs na TV Spa, então todos que lançarem eu vou comprar. Eu gosto. Não é o meu favorito. Tá longe de ser meu favorito. Gosto muito mais do verbena, matcha, baunilha de Madagascar, caviar eu gosto. Mais ou menos assim. Tem umas coisas bem... O ginseng. Gostei do café da cafeína lá com o ginseng. Gostei. Esse daqui eu gostei, mas posso... É. É bom. Delicada no começo, depois vai ficando assim. Vai sofrendo uma transação, né? Uma transição, desculpa, gente. É. É assim. Ele abre o feminino e vai ficando um nissex e algumas mulheres acham que ele fica masculino depois. É gostosinho, bom passar em casa, como eu falei, desse jeito. É um cheirinho que pode agradar pessoas de todas as idades, então não importa se você tem aí... Seja um adolescente, uma jovenzinha, uma adulta, uma senhora, ou até mesmo homens aí que queiram usar, sinta-se à vontade porque a linha Nativa Spa é bem assim, tá? Então, é desse jeito, frasquinho assim. Ele é de 200 ml, né? Ele não vem com a caixinha e tal. Então, tá dizendo aqui, né? Com glicerina, o Body Splash hidrata a pele por 24 horas. Então, ele é um Body Splash que faz uma hidratação. Então, é mais ou menos assim. e a família dele é Chipre Frutal. Então, pode ser esse Chipre que tá aqui dentro que traz uma masculinizada. Talvez o Boticário foi lançar uma coisa bem frutada, bem feminina, aí pra não explodir muito, colocou esse Chipre, né? Colocou essas notas amadeiradas, essas coisas assim e deixou ele um pouquinho não tão feminino quanto algumas mulheres gostariam que ele fosse, né? Então, tá aqui. Gostei dele, não acho o melhor da linha, bacana, tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Quem gostou desse vídeo, dê um like, dá uma maratonada nos meus vídeos, não vai embora agora. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!